Para aqueles 54% dos médicos que sofrem com burnout, o que você diria a eles? Particularmente em uma profissão como essa, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa? Em 7 dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias, essa é a nossa agenda? Você não me verá com burnout? Talvez eu morra de exaustão um dia? Mas definitivamente não de burnout. Foi publicado um grande estudo em que 54% dos médicos nos Estados Unidos preenchem os critérios para burnout. Os enfermeiros estão no mesmo barco e você está aqui em uma faculdade de medicina e nós estamos à procura de respostas e de esperança. Então, para aqueles 54% de médicos que sofrem com burnout, e para os enfermeiros, assistentes de médico, técnicos de enfermagem, para todos nós do sistema de saúde, o que você diria a eles? Se tivermos que trazer saúde, tanto para nós mesmos, como para os outros, uma coisa fundamental é proporcionar um profundo senso de plenitude dentro de si, as várias dimensões de vida que somos, todas elas estão em sincronia e funcionando bem. É triste ouvir que os médicos estejam em estado de burnout. Como eles poderão promover saúde? Eles poderiam vender mais medicamentos, mas não podem promover saúde se estiverem em estado de burnout. Agora, nós estamos vendo que, à medida que a medicina moderna progride, aparecem milagres atrás milagres, pesquisas, todo tipo de coisa. Mas as pessoas não estão se tornando saudáveis. Cada vez mais as pessoas estão ficando doentes como nunca antes. Um país como os Estados Unidos, que é o país mais próspero do planeta, o que significa, essencialmente, que você tem uma escolha alimentar. Todos os seres humanos têm uma escolha alimentar. A maior parte das doenças que você vê em outras partes do mundo está relacionada à nutrição de alguma maneira. porque o nutriente necessário não está presente no momento certo para a grande maioria das pessoas nesse planeta. Mas em um país onde existe uma escolha alimentar, eu diria uma escolha alimentar em excesso, uma nação que gasta 3 trilhões de dólares em assistência médica. Isso é maior do que o orçamento de grandes nações no mundo? A economia da Índia está em torno de 3 trilhões de dólares. Vocês estão gastando esse valor com assistência médica para um quarto de milhão de pessoas? Isso demonstra que, em algum momento, nós esquecemos da saúde. Talvez tenhamos uma indústria atuante, mas esquecemos da saúde. Bem, podemos explicar isso de tantas maneiras, mas médicos sofrendo de burnout, eu vejo isso em todas as profissões. Todo mundo pensa que a sua profissão é a mais difícil. Se qualquer ser humano individual estiver criando algo com o qual ele realmente se importa, nunca haverá qualquer tipo de burnout. Eu mesmo e tantos outros ao meu redor. Nós estamos sete dias por semana, 20 horas por dia, 365 dias. Essa é a nossa agenda. Você não me verá esgotado? Talvez algumas vezes eu fique exausto fisicamente. Talvez eu morra de exaustão um dia. Mas definitivamente, não de burnout ou de tédio, essas duas coisas nunca acontecerão comigo. Por que eu estou dizendo isso é... A razão fundamental por isso estar acontecendo é... Particularmente os médicos, porque... Existem vários tipos de profissões, mas especialmente quando as pessoas vão ao médico, de alguma maneira, elas estão colocando a própria vida nas mãos deles. Então, quando alguém está disposto a colocar a vida em suas mãos, você deve tratar isso como um dever sagrado. Não é apenas um emprego. Não se trata apenas de um negócio. Quando alguém está disposto a colocar a própria vida em suas mãos, eu estou lhe dizendo, até mesmo as pessoas que vivem com você, a sua própria esposa e os seus filhos ou o seu marido, não estão dispostos a colocar a vida completamente em suas mãos. Mas alguém, um desconhecido, chega e coloca a vida dele em suas mãos. Eu acho que é um grande privilégio que alguém confie em você a tal nível em que eles estão dispostos a confiar em você com a vida. Você poderia fazer coisas certas ou coisas erradas, conscientemente ou inconscientemente, porque ninguém desvendou o corpo humano absolutamente, certo? Nós o conhecemos até certo ponto. Portanto, você pode fazer uma série de coisas erradas, mas eles colocaram a vida deles em suas mãos. Eu acho, tradicionalmente falavam assim na Índia. Em qualquer que seja a sociedade, se a educação, a medicina e o processo espiritual, se forem comercializados, aquela sociedade irá por água abaixo. Eu penso que nós estamos fazendo isso com todo o mundo moderno, todos os três estão sendo comercializados. Não existe nada de errado com o comércio. O comércio é uma transação de dar e receber. Você me dá isso, eu lhe darei aquilo. Mas existem algumas coisas que não podem ser tratadas como dar e receber. Se você trouxer esse aspecto de transação para o processo espiritual, para dentro da educação e da medicina, então, aquilo se torna feio e essa feiura irá definitivamente consumir você de um jeito ou de outro. Acima de tudo, o que as pessoas estão experienciando como burnout é que, primeiramente, elas estão fazendo algo com o qual não se importam. Se elas estivessem genuinamente fazendo algo com o qual se importem de verdade, não haveria nenhum burnout. Quanto mais oportunidade você tivesse de fazê-lo, melhor seria, não é? Tudo está direcionado a um determinado fim. A alegria em fazer o que você está fazendo não está presente na vida. Isso não é apenas para uma determinada profissão, é para todas as profissões, mas particularmente em uma profissão como esta, em que é uma questão de vida e morte para outra pessoa. Quando é uma questão de vida ou morte para a pessoa que está sentada à sua frente, isso não pode ser uma transação para você. Bem, existe um fim comercial para tudo, porque para tornar qualquer coisa sustentável, é preciso existir um fim comercial para isso. Não somos contra a finalidade comercial disso, mas dentro de si mesmo, se você não fizer isso como um grande oferecimento para a pessoa que está sentada à sua frente, é claro que elas vão pagar a conta, mas dentro de você, se você não for assim, definitivamente você vai se esgotar fazendo esse tipo de trabalho. Do contrário, diariamente, se você ajudou uma pessoa, se de alguma maneira você tornou a vida de alguém, a vida dela melhor, no final do dia, você deveria estar flutuando num estado de alegria? Ou deveria estar em um estado de esgotamento no final do dia? Não deveria ser um esgotamento se você genuinamente experienciasse a melhora de muitas vidas à sua volta? Isso não é sobre serviço, isso não é sobre ideias de eu servi a isso, eu fiz isso. Não. Existe uma alegria no interior do ser humano quando ele é capaz de tocar outra vida. A razão pela qual você mantém algumas poucas pessoas queridas para você como família é porque você acredita que pode tocar a vida delas de alguma maneira. Você pode fazer a diferença. Isso é que é o que é mais importante para um ser humano em cada atividade que nós desempenhamos. Qualquer que seja a natureza da atividade, o quão profundamente nós podemos tocar outra pessoa, é isso que faz a grande diferença. Se você fizer um filme, você não vai querer fazer um filme que ninguém queira assistir? Você vai? Você quer que as pessoas assistam a esse filme e chorem, não é? Você não quer construir uma casa na qual ninguém queira morar? Você não quer cozinhar algo que ninguém queira comer? Você faz essas coisas apenas porque, de alguma maneira, você é capaz de tocar outra vida por meio de sua atividade? Essa é a necessidade mais fundamental dentro do ser humano. E como médico, você tem uma oportunidade fenomenal de tocar vidas como pouquíssimas outras, pouquíssimas outras profissões podem fazer. E isso não deveria levar ao burnout, mas está ocorrendo porque estamos tentando lidar com isso como se fosse uma transação? E a coisa mais fundamental que não entendemos nesse processo é que a experiência humana é causada a partir de dentro, não de fora. Sua alegria e seu sofrimento, sua dor e seu prazer, sua agonia e seu êxtase, até mesmo a luz e a escuridão neste momento estão acontecendo somente dentro de você? Nunca acontece ao seu redor? O que acontece dentro de você? Se você tentar consertar isso, consertando o que está ao seu redor, você vai enlouquecer em pouco tempo. Eu estou surpreso por ser apenas 54%, porque se você não entender que a experiência humana é causada a partir de dentro, especialmente os profissionais da área médica, que de alguma forma se aprofundaram na natureza da fisiologia humana, e eu acredito que é até certo ponto da mente, nós precisamos saber que todos os aspectos da experiência humana vêm de dentro. E hoje em dia, a medicina moderna em especial, diferente da medicina tradicional, se baseia totalmente em soluções químicas para tudo. Então, você entende que tanto a saúde quanto a doença estão ocorrendo por causa de química? A alegria e a tristeza são uma certa química? Diferentes tipos de química? O êxtase e a agonia são tipos diferentes de química? Ou, em outras palavras, nós somos uma sopa química? A questão é apenas se você é uma ótima sopa ou uma sopa ruim. Agora, se eu der os ingredientes para uma sopa a todos vocês, vocês acreditam que todos vocês farão o mesmo tipo de sopa? Vocês fariam centenas de tipos diferentes de sopa? Portanto, existe algo chamado de aptidão para fazer sopa? Eu posso lhe ensinar uma maneira de tornar a sua química em uma química de bem-aventurança? Isso significa que você será bem-aventurado por sua própria natureza, não por causa de algo que acontece ao seu redor? É exatamente isso que eu estou dizendo? É exatamente isso que você será bem-aventurado por sua própria natureza,